O que é que queres saber? O que é que desejam saber? Alguém tem uma perguntinha para começar? Quando eu vou a algum lugar perguntam Tem isso uma apresentação? Não tenho apresentação. O que é que vai dizer? Você vai? Ninguém perguntou nada. Não quer dizer. Oi, tudo bem? Prazer estar com você aqui hoje. Eu e minha mãe somos advogados e tivemos a oportunidade de estar na Escola da Ponte. Nós temos um trabalho com pessoas com deficiência, então a gente trata dos direitos das pessoas com deficiência. E um dos importantes direitos e mais difíceis da gente conseguir tirar do papel é a educação. E eu queria saber de você qual que é a dificuldade de incluir as pessoas com deficiência na educação, como o tema é educação humanizada. Eu queria o seu ponto de vista. Pessoa com deficiência. Eu compreendo, compreendo. Mas não há pessoas com deficiência. Há seres humanos que são diferentes. Mais diferentes que outros. No meu caso, pessoas trábeis. Deficientes são as mentalidades e os contextos. E quando me perguntam porquê é que a inclusão não acontece, é porque eu sou o maior culpado, porque escrevi dois livros sobre inclusão. Onde ele está publicado pela ArtMed, está no Brasil. E quando eu digo que também sou o responsável por não haver inclusão, é porque deixei nesses livros algo incompleto. Vou explicar. Um dia, convidaram-me para abrir um congresso sobre inclusão. Eu fui e perguntei o que é que querem saber. Aí uma senhora disse, olha, eu não tenho uma pergunta, mas posso fazer um comentário? Eu disse, faça favor. Ela disse, o senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão? Eu confesso que eu fiquei vaidoso. Eu sou a pessoa indicada no Unicamp. Muita gente. E, muito obrigado, minha senhora, agradeci o elogio. Ela, não, não acabei. Então, continuo. E ela voltou ao início. O senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão, porque o senhor é deficiente. Bom, se ela me dissesse que eu era mesmo, o estrábico, o velho, o feio, eu aceitaria aquilo que eu sou, fisionomicamente, mas deficiente. Aí eu perguntei a minha senhora, porquê é que eu sou deficiente? E ela disse, porque o senhor vê menos do que eu. Ora, aqui está o problema. Menos. Comparar pessoas. Como se compara quando se faz uma classificação de 1 a 10? Como se compara nos rankings? Então, eu disse, a senhora acha que eu sou deficiente porque vejo menos? Vou-lhe provar o contrário. E contei-lhe uma história muito leve. Eu estava num aeroporto, olhando um aparelho de tiro para a televisão, e, subitamente, um daqueles deficientes, as pessoas já não sozinhas no mundo. Aquela que nós foram a fila, que não nos vêem, nós somos transparentes. Somos paisagem. Ele veio, veio, veio e colocou-se entre mim e a televisão. Ali. Bom. Eu perguntei à senhora, o que é que a senhora faria no meu lugar se alguém se pusesse entre si a televisão? E ela respondeu, eu diria, ao cavalheiro, haja respeito, saia da frente, não vê que eu estou aqui. A senhora, e de arranjar ali, um problema, um conflito. Ah, a senhora não precisa, a minha senhora. Como não precisou? Não. Quando o cavalheiro se põe entre mim e a televisão, eu fechei o olho direito, a televisão passou para ali, eu continuei a ver. A senhora é capaz de fazer isso? Não. Então, quem é o deficiente? Sou eu que vejo de três maneiras, a senhora vê só de uma. E aqui se coloca exatamente a inversão dos papéis. Olha, a inclusão foi uma palavra maquiavélica que foi inventada em 1994 na Conferência de Salamanca. Mas não existe. Tem teses de doutorado, tem obras concretas sobre a inclusão, mas não existe. Existe a exclusão. Por exemplo, no Distrito Federal, apenas um terço de jovens têm direito à educação básica, um terço. Por exemplo. Então, quando nós falamos de deficiência, entendo o que nós queres dizer. Mas não é necessário criar uma equipe de educação especial. Não é necessário criar uma sala de apoio. Não é necessário, nem é conselhado. porque aí se pratica segregação, exclusão em nome da inclusão. O que é preciso é que a escola se reconfigure para dar resposta a todos, dentro do seu ritmo de aprendizagem, dentro dos seus estilos de inteligência, dentro do seu repertório linguístico, dentro da sua subcultura. e isso não acontece porque há alguém que inventou a inclusão, que inventou as dificuldades de aprendizagem, que é outro conceito maquiavélico, porque não há dificuldades de aprendizagem nos alunos, há dificuldades de ensinagem nos professores. Então, temos aqui uma inversão total. Agora, depois de ter, digamos, destruído toda a ideia da inclusão, vem a construção. estás convidada ou estás convidadas para integrar uma rede de comunidades de aprendizagem no Distrito Federal, onde a inclusão nem é necessária porque a aprendizagem acontece com todos, não é para todos, com todos, dentro daquilo que cada um pode alcançar. Se quiserem falar sobre as comunidades de aprendizagem e o Distrito Federal, conversaremos. Vou deixar um contato no final, porque há muita coisa escrita sobre isso, e como está escrito eu não falo, eu não sou papagaio, tu sabes ler, não sabes? Não, mas eu estou lendo. Ah, eu acho curioso que as pessoas vão falar depois que estão escritas. Para quê? Um dia, eu estava numa universidade, eu também trabalhei numa universidade, e o dito ensino superior, ensino inferior, mas superior parece que existe. Então, eu fui trabalhar numa instituição dita de ensino superior e perguntei como é que era a avaliação. Isto é a propósito da leitura e tal. Aí eles disseram que os professores entravam na sala, aplicavam provas, projetavam PowerPoints e liam o que estava no PowerPoint. Liam? Liam. E o que está lá? E o que está nos PowerPoints é o que está nos livros. Então, leiam os livros em casa. Para que é que vêm para aqui para a universidade? Para ver um papagaio? Bom, e depois disseram que haviam uns TCCs, que não sei o que isso é. Nem quero saber, porque era inútil. E eu quis saber o que era um TCC. E fui ler. Era tudo igual. Piaget disse, blá 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 blá. O Vigo Altsky disse, eu disse, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse. Eu quero é produção de conhecimento. Eu lixava cópia. Então, se está escrito e gosta de ler, eu mando. No final, lembrai-me que eu vou deixar o contato. Vai ser muito difícil para as colegas que estão ali registarem o que é que seja, porque fujo exatamente. Bom, mas agora, para dar as a mais perguntas, nós falamos de inclusão escolar, não é? Escolar e personal. José, pode deixar aqui. Ah, então. É que eu preciso de definir um ou outro conceito antes de continuarmos a nossa conversa. Quando eu abro a boca e digo escola, vamos fechar os olhos e ver o que é que nós vemos quando eu digo escola. Qual é a representação mental? Um edifício, um prédio, presídia, com salas de aula e tal. Não é. Vamos começar a rever conceitos, está bom? Isso não é uma escola. Isso é uma porcaria de um trabalho com bons profissionais que não ensinam, que não se aprendem. E portanto, escolas são pessoas. Vamos começar que escolas são pessoas, não são edifícios, que não são prédios. Escolas são pessoas. Está bom? Vamos começar isso, não? É falar que a gente se desentende. E a partir daqui, já que tu disseste que era um presídio, um dia estava a falar com um colega diretor de uma escola em São Paulo, uma das escolas mais antigas de São Paulo. E eu perguntei por que é que tem tantas grados? Ele deu um sorriso e disse é que o arquiteto que concebeu este projeto de escola foi o mesmo que concebeu o Carandiru. Compreendi. Mas nem é preciso fazer o Carandiru para fazer uma escola cheia de grades, cheia de moço. Outra perguntinha? Então já estão todos convidados para integrar a rede, é boa notícia de hoje, a rede de comunidades de aprendizagem do Distrito Federal. Onde todos vão aprender e onde não é preciso educação inclusiva porque ela é toda inclusiva. Não há mais perguntas? Se não há, vamos embora. Não quero nada. Então, podem levar lá então o microfone. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou a Marina, eu faço pedagogia na UNB e muito se fala sobre educação humanizada. Eu ouço muito pelo meu curso sobre isso e eu vejo muito esse âmbito na educação infantil. Muita gente, já tem muitas escolas que estão por aí fazendo métodos diferentes e tudo mais, mas quando chega, ensino fundamental ainda tem, mas quando chega no médio, eu não vi nenhuma até agora assim e eu nem sei para onde se vão essas crianças depois, esses adolescentes. Tipo, o que acontece quando saem da escola? Eles são, eles estudaram de formas diferentes, mas e se eles quiserem para a faculdade e vão enfrentar o Enem. O que é que acontece? Essa é a minha pergunta. Sim, senhor. Então, eu responderei com algumas perguntas também. O que é uma educação infantil? Infantil é um adjetivo, quer dizer que a educação é infantil? Primeira questão. As palavras reproduzem cultura. O que é o fundamental? Pergunta seguinte, por que é que há separação entre educação infantil e fundamental? Por que é que há ensino superior e inferior? Por que é que há diferença e divisão cartesiana entre fundamental 2 e ensino médio? Porquê? Alguém sabe? Ok. Então vais perguntar lá aos colegas da UAMB porquê. E se eles não souberem responder, faz mais algumas perguntas. Por exemplo, por que é que há ânimo de escolaridade? Segundo, por que é que há férias de escola? Terceiro, por que é que... Posso estar aqui infinitamente a perguntar. Por que é que há o perrinho para ali, o perrinho para lá? Por que é que o banheiro do aluno está separado do banheiro do professor? Por que é que... Ixi, como eu perguntei. Então, cara colega, pedagogia, somos colegas, tu ainda não entraste na maravilhosa profissão e eu já de lá sair. Então, faz perguntas por que essa ideia de querer entrar na universidade. Olha, o meu amigo Pierre Lévy diz que a universidade mantém o... como é que se diz? A provocativa da certificação. Tem que certificar, mas não do saber. Nada se aprende numa aula e que eu saiba na UNB a aula. Numa aula só se aprende aquilo que não serve aprender. Se quiserem, eu falarei sobre isso. Então, a tua pergunta dá-se a muitas outras perguntas que dará para fazeres um trabalho também a um TCC lá ou não? Também tem. Então, olha, eu daria para fazer um TCC fantástico. Eu vou deixar o contato e, se quiseres, certamente tens professores que são meus amigos ou professoras e eu considero ótimas. As universidades são o lugar mais contraditório que eu já vi. Queres ver? Repara. Nós, na universidade e nos cursos de pedagogia, imagino que trabalhes com a proposta de Maria Montessori, Clapa Red, Cousine, John Dewey, que produzia trabalho de projeto, Freinet, Steiner, das Valdas, Essas coisas todas. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Anísio da Silveira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, Agostinho da Silva, Maria Mil, Helena Antipo, todos, todos os autores nacionais, estrangeiros, do paradigma da aprendizagem. Que dizem que a aprendizagem deve estar centrada no aluno. É ou não é? Protagonismo juvenil, autonomia do aluno. E o que é que eles fazem? Dão aula, que é centrada no professor. Há qualquer coisa de esquizofrénico aqui, eu não entendo. O que é que fica? A aula. Então, a pergunta que tu fazes é muito simples responder com perguntas. Pergunta lá. Porquê que há aula? Alguém sabe? Pois. A aula é um dispositivo do paradigma da instrução do século XIX, criado para servir nas cidades sociais do século XVIII e XIX dos Estados-nações, entre os quais ou da primeira revolução industrial em Inglaterra. Não faz sentido no século XXI. Hoje nós temos que trabalhar dentro de um paradigma da comunicação. Está aí, já passamos por mais duas revoluções industriais. A segunda, com o aparecimento do computador, década de 80. Depois, o aparecimento da internet, educação à distância, década de 90. E agora? Agora estamos com a internet das coisas, com a 3D, estamos com o Wi-Fi Universal, estamos com robótica, inteligência artificial, criptomoeda, e ainda estamos dando aula e ouvindo aula. Por isso é que quando me perguntam o que é que você vai dizer, eu não sei, ninguém me perguntou nada. É um dos primeiros princípios que há bocadinho o Serginho falava, o primeiro grande princípio, ética. Tu és responsável para aquilo que fazes. Porque o professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. A aprendizagem é antropofágica. Dá para entender? É um exemplo, é imitação. Então, hoje, essa pergunta que tu me fazes, tu deves fazer lá no NB. Vais arranjar problemas, com certeza, não é? Mas, se for o caso, pedes-me para vir lá e com calma eu falarei com as pessoas porque não te quero expor. Mas é isso. Quando me convidaram para trabalhar lá na NB, eu estive em 3 universidades. E numa delas, eu cheguei, disse, olha, você vai ter 3 turmas, eu disse, turma? O que é isso? O que é uma turma? Ah, nós aqui também vamos para turmas. Ainda trabalham por turma? Isto é há 25 ou 30 anos. Claro que agora, certamente, não há turmas nenhuma, não é? Aí eu perguntei, há turma? Ah, mas eu não vou ter turma. Ah, tem que ter. Onde é que está escrito? Ah, mas olha, então vai dar aula? Não dou aula. Deixe-me dar aula há 40 e tal anos. Vou dar aula agora outra vez. Não dava. Aula? Aula é perder tempo. Ia ganhar vícios, é desconsiderar o outro. Porque quando eu faço planejamento para o outro, eu me peço o outro de saber planejar-se, de gerir espaços, recursos, conteúdos, tudo mais. Então, eu disse, não vou ter. E ele, ah, mas tem que ter. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Ah, mas, então, onde é que o senhor vai com tantos alunos? Quantos são? 174. Onde houver espaço? No refeitório? No jardim? Ah, não preciso de quadro, não. Nem de projetor, não, não preciso nada disso. Preciso é de gente. Preciso conversar. Construir projetos, roteiros de estudo, pesquisar, fazer mediação, acompanhar, produzir conhecimento, abrir, labrar cultura. Tu és uma pessoa cheia de sorte. Que estás num momento em que podes entrar diretamente na rede de comunidades de aprendizagem do Distrito Federal. Como pedagoga. Olha que felicidade. É. Alguma perguntinha a mais? Mas eu vou deixar o contato. Depois podem perguntar tudo o que quiserem. Mando livrinhos que eu não faço não posso com isso. Oi, eu sou a Gabriela, sou professora de ciências na rede pública e estudo pedagogia na URB também. E eu bem entrei na pedagogia depois que eu entrei em sala de aula e vi que eu não estava muito bem sabendo o que fazer. E eu faço essas perguntas toda vez que eu estou em sala de aula e realmente incomoda. Então, cuidado, os professores já não gostam de mim. E eu fiquei aqui que você disse que o problema, a dificuldade, na verdade, é do professor ensinar e não do aluno aprender. Então, eu queria saber o que você acha que são os principais pontos que causam essa dificuldade nos professores em ensinar. Não é o que eu acho, mas eu compreendo a pergunta. É o que eu junto sabia. O achismo não existe entre profissionais de educação. Ah, eu acho. Então, acho, mas não diga que é. O que falta, o que falta. Olha, vamos lá. Revendo um pouco o que falei há pouco. Nós temos três paradigmas, fundamentalmente três, no campo da educação. Embora hoje nós tenhamos dois juntos. O paradigma da comunicação com o paradigma da complexidade. Eu estou a falar de quê? Papert, Freire, Maturana, Edgar Morin, para aí vai. Estou a falar de quê? Transição paradigmática. Estão mais que um. Lá cá a close, para aí vai. Estou a falar de quê? Pronto. Acho que não é preciso estar a entrar em pormenores de ordem teórica. E vamos lá. Então, hoje, nós sabemos que nada está centrado no professor, que é o paradigma da instrução, mas também nada está centrado no aluno. Isto mexe muito com alguns cultores, valdorfianos e tal. Eu respeito. Eu próprio andei enganado durante 20 e tal anos. Eu pensava que a gente só fazendo as vesteiras é que a gente aprende, não é? Portanto, eu tive erro. Até comecei a perceber um dia quando um aluno levantou o bracinho porque os espaços onde nós trabalhamos lá em Portugal e aqui no Brasil não são salas de aula, são espaços de aprendizagem e não é só dentro de um edifício. E quando se quer falar, levanta-se o bracinho, não é? Ah, tia, 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 não é? Levanta o bracinho, eu fui. Quando cheguei junto com a criança, ela disse, o meu tom de voz, estavam cerca de 100 jovens de todas as idades, porque não é só dos 4 ou dos 6 até aos 18, é do pré-natal até à morte, lógico, e não é 4 horas por dia, é 24, não é 200 dias, é 365. Vamos pôr as coisas no lugar, tá bom? Então, como lá era assim, a criança levantou o braço, eu fiquei com ela num ambiente de recolhimento, biblioteca, não é? Onde eles estavam porque queriam estar, não, porque alguém nos disseram, e a criança me disse baixinha, uma voz muito suave, nós cuidávamos bem das pessoas cuidando da voz, com um fundinho musical assim, num barro, um Engel, uma Mozart, e aí ela disse, professora, estou a estudar os seres vivos, tem aqui uma coisa que eu não concordo, que eu não concordo, para bem, o que é? Diz aqui que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e move, é o que está nas cartilhas, e eu fiquei satisfeito porque eu não lhe tinha ensinado, ele já tinha aprendido, aí eu disse, e qual é a dúvida? E ele, professor, pensa um pouco, foi aí que eu comecei a ficar, pensa um pouco, se o ser vivo, é aquele que nasce, cresce, reproduz e move, então eu não sou um ser vivo, ainda não me reproduzi, nem morri, bom, eu que tinha andado muitos anos a ensinar o que era um ser vivo, punha lá no quadro mesmo, ser vivo, dois pontos, eu nasce, cresce, me estava com uma gravura dos cachorinhos, anexa e tal, burrice, o que foi que eu encontrei ali? Um momento de grande reflexão, eu nem vou contar o que aconteceu a seguir, não é? É que eu aprendi o que era um ser vivo, eu aprendi com ele, o que era um ser vivo, e quando eu introduzo esta palavrinha, com ele, o que é que eu estou a fazer? A passar-me para o paradigma da comunicação, nada está centrado no professor, nada está centrado no aluno, tudo está centrado na relação, e é da qualidade da relação, que acontece ou não, e então temos o maior dos teóricos sobre relação, Paulo Freire, que diz que aprendemos os conselhos mediatizados pelo mundo, ou seja, aprendemos no quê? Na intersubjetividade, mediatizados pelo objeto e pelo mundo. Tão simples. E agora eu vou pedir, porque eu estou a falar daquilo que eu faço, refletindo, ou seja, também aquilo que o Paulo propunha, a dialética freiriana, falo daquilo que não está nos livros, falo, e peço desculpa da arrogância, daquilo que eu faço com outros, fundamentando cientificamente. E na lei. Na lei. Porque as escolas brasileiras estão todas fora da lei, ou quase todas. Inclusive, a do Distrito Federal. Tudo fora da lei. Se quiserem, eu próprio. Então, vou-te mostrar um bocadinho de vídeo. Pode ser aquele que há bocadinho que estavam a experimentar. Pode ser esse. Vão ver uma professora que deu 30 anos de aula, 30 anos! Vão ver o que ela diz oito meses depois de ter convivido com este mafarrico. numa escola. É verdade. A exposição demorada a este velho tem efeitos terríveis. Eu aviso. Eu aviso. Faltam 5 minutos? Não. Se faltasse, estava tudo bem. Nunca interrompo. Quando chegar ao fim, não cheguei ao fim. Eu espero continuar a conversar com o vosso. Até porque depois vamos juntar-nos aí para fazer aquilo que é preciso. Que é mudar a educação do Distrito Federal. relaboração. Aqui um videozinho que estão a fazer há bocadinho. Pode passar. Estão a ver o que é que faz não fazer planejamento e não saber o que se vai dizer. Perde-se um tempo desgraçada para o vídeo, a tirar o vídeo. E então, enquanto tiveram o vídeo... Mal, mal. Onde é que está o vídeo? Ok. Então, só para concluir, enquanto o vídeo não vem para aí. Nós estamos em plena com o arco da Revolução da Revolução Industrial. Com alunos do século XXI, com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. Resultado? O que temos aí? Mas agora não preocupados com os suicídios. Vocês sabem que, no Japão, no início de cada ano letivo, mais de 30 jovens se suicidam. No último ano letivo, foram 34 no primeiro dia de aulas. Curioso, não é? Mas, olha, em São Paulo têm suicidado vários. O que é que fazem? Chamam alguém para fazer palestra sobre suicídio. Burrice sobre burrice. Uma jovem do ANB matou-se. O que é que fazem? Uma disciplina sobre felicidade. Uma disciplina? Uma hora por semana? Um curso? Andamos a brincar com a vida dos outros? A felicidade é para ser todos os dias. A todo momento como eu estou, sempre. Estado de graça. Então, vamos lá. Reelaboração cultural ali em cima. Era que estava um bocadinho a ver. Reelaboração cultural. Isso. Pronto. Vamos ver o que é que ela diz. 30 anos de dar aula 8 meses depois de estar comigo. A gente recebe muitas visitas. E tem umas perguntas que a gente não escapa. A primeira é onde estão as crianças? Porque como eles não ouvem barulho, não ouvem gritar, renovem confusão. Eles perguntam se faltaram hoje. E a gente não, está todo mundo aí. E a outra questão é querer entender se não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova. O que é que tem? Tem relação humana. Então, o aluno, ele começa a se relacionar comigo, me respeitando e eu respeitando a ele. O que é que é a relação humana? A respeito? Valores. Porque escolas são pessoas, as pessoas são os seus valores. Então, falei de espaços, peço para irem à base, base, tem uma coisinha, um arquivo mais para cima, um pouquinho, olha aí, o português explicaram brasileiro, é inédito. Bom, um bocadinho mais para cima tem uma coisa chamada base, e dentro da base, um bocadinho mais para cima, está aí, podem ver espaços, espaços, já, não, espera lá, não está aí, fui traído. Ora, vamos pôr aí mais para cima, não tem, base, base, um arquivo base, isso, estão a ver? Estão a ver? Isto está tudo planejado, isto é trabalho da equipe, já perceberam? Tive que criar esta situação. então, então, vejam onde é que está. Pronto. Abre a base, estava ali a base que eu ouvi agora. Abre a base. Ah, não, desculpe, sim, abre a base. Vamos ver o que dá a não fazer planejamento. Deveria estar aí uma coisa chamada espaços. Espaço de aprendizagem, é, vamos ver um bocadinho aqui. No projeto âncora, aprendemos em vários lugares. Na sala de aula, a espaço de aprendizagem. No ateliê, eu aprendo a concretizar projetos, a conhecer materiais e a fazer arte. No circo, eu aprendo a confiar no outro, a conhecer meu corpo, a trabalhar em grupo e me divertir. no curso de sabedade da alimentação, estamos aprendendo nutrição, entender votos, plantar, colher e ajudar meu amigo com a alimentação dessa data. Eu aprendo pesquisando junto com meus amigos. eu aprendo quando tutoria e com minha auto-relação, eu aprendo conversando. e quando saio continuo aprendendo. A cidade é minha escola. Este vídeo é feito por crianças. Tudo o que é feito no âncora é feito por crianças. São eles que produzem tudo o que é vídeo. Tem uma grande oficina. O centro do projeto âncora é uma tenda de circo e à volta tem ateliês de permacultura, mosaico, maracatu e pai lá. Também tem português matemática, também é preciso, quando é preciso a textura. Por que eu estou a mostrar isto? Já falei que a escola não é o edifício, não é o prédio. Onde é que se apreve? Claro que este vídeo tem um defeito muito grande. Eles preparam-se é tudo muito previsto mas eu gosto mais dos vídeos sem espontâneos. Mas eu sei que não tenho nada a contar. Eu tenho um livrinho sobre isso que podem me perguntar mas eu amo. Tá bom? E agora mais perguntas, tá? Meu nome é Andresa, sou bióloga, licenciada e eu queria saber como, qual a tua relação, como te toca o conceito de aprendizagem viva e o processo de desescolarização, assim, de aprendizagem em casa, assim, sem esse espaço chamado escola, seja ele convencional ou não, com essa facilitação do professor ali, como mais um elemento dentro da relação. eu, no Brasil, acompanhei o primeiro caso que foi para o tribunal de um pai que não levou os filhos para a escola. Fez educação homicídica, educação domiciliária. Acompanhei o caso do meu amigo Clebra, os dois filhos não foram para a escola, a secretaria participou e o Ministério Público e o Ministério Público fez intervenção e ele foi condenado por abandono intelectual dos seus filhos. Aí nós recorremos para a segunda instância, vim para Brasília, falámos com deputados e na Comissão de Educação foi feita uma proposta de lei sobre o ensino doméstico. Está há 10 anos à espera de ir a plenar. Nunca mais vai. Porque se for, vai criar um precedente que eu não sei até onde pode. porque quem pode fazer o ensino domiciliário? Quem pode tirar o filho da escola pública para um particular? Quem tem dinheiro. E os outros que não têm dinheiro? Aí temos um problema. Só que esses dois filhos do Clebra aconteceu algo interessante. Foi acusado de abandono intelectual. Que diabo! A Secretaria do Direito Federal pode ser acusada de abandono intelectual de dois terços dos seus jovens. O que não lhes dá condições de aprender. E a aprendizagem é um direito que está no artigo 205 da Constituição da Federação. E acusam-me de abandono intelectual porque ele não matricula. É evidente que a matrícula é obrigatória. É lei. Mas se ele vai matricular dentro de uma escola e não aprende nada, qual é o direito do Estado de impor que ele vá para dentro da escola? Não vai. Mas também não pode ficar em casa porque aula por aula tanto vale num lugar como no outro. Agora, houve um problema muito grande é que o Brasil traduziu a obra de Ivan Illich de 1971 dizendo para acabar com a escola não é desescolarizar a sociedade. Não é sociedade sem escolas, é desescolarização da sociedade. Porque esta escola que temos ela reproduz o modelo social de desigualdade, de injustiça. E portanto, temos aqui uma situação bem delicada no meu caso. Em Portugal, há 20 anos atrás, 25, nós recebemos dois pedidos de matrícula. De duas crianças, um tinha 5 anos e o outro tinha 7, era o Alex e o António. Só que eles moravam a mais de 100 quilómetros de distância. Então nós fizemos homeschooling mesmo sem haver lei que permitisse. Mas depois veio a lei e eles fizeram homeschooling. Iam de vez em quando à escola da Ponte. Mas eu não concordo com isso. Repara que já fiz. Eu não concordo. mas reconheço o direito dos pais a fazer. Não concordo porquê. Porque ninguém se salva sozinho. Nós aprendemos uns com os outros no que ativar pelo amor. E portanto, temos aqui um problema sério. De que acusam o homeschooling? Que é de privar as crianças de experiências de socialização com outras crianças. O que é mentira? Que experiência de socialização que uma criança tem dentro de uma escola tradicional? A experiência de estar a olhar a duca do que está na frente? Prima é para ali, Prima é para lá? A experiência de ir para o building no recreio? Porquê que há a creio? Vamos pensar. O professor pensa um pouco. Ok. Então, aquilo que nós propomos é algo diferente. Nós aprendemos a falar de aprendizagem em qualquer lugar. Já viram? A cidade é uma escola. E aprendemos tendo alguém com quem aprender. ninguém aprende sozinho. A grande ilusão da educação à distância. Que basta pegar num laptop para a gente aprender. Mentira. Já estão pesquisas feitas que provam o contrário. Não adianta nada meter um laptop na mão de cada aluno. É dinheiro que mal gasto. Não adianta nada fazer permacultura ou meditação ou yoga na escola tradicional. É dinheiro e tempo de mal gasto. Não adianta nada fazer uma hortazinha mandala numa escola que é tradicional. porque é um efeito. É um paliativo. O homo se coliga é um paliativo. Uma panaceia. Então o que eu defendo é a transformação da escola em algo que dê a todos condições de aprender a ser feliz. Isso é possível. Já está a ser no Distrito Federal. Já é nesta escola que estão a ver que é a primeira escola brasileira com índice de desenvolvimento 10. A primeira. E só tinha alunos classe D, E e F. Porquê? Ouviste falar da base nacional comum que foi claro? Ok. Uma bosta, não é? Então, eu vou repetir uma bosta. Se quiserem depois perguntam que eu explico o que é que é. Eu não cumpro. Nenhuma escola com a que eu trabalho cumpre aquela porcaria. Porque eu tenho respeito por mim. Então, o que tem de se fazer não é retirar a criancinha de uma escola. É difícil. O que tem de se fazer é ser solidário com os professores que sofrem que são humilhados, mal pagos e dizer-lhes que é possível fazer de outra maneira. Que a profissão de professor não é um ato solitário, é um ato solidário. Que o professor sozinho é salvador do século XIX com princípios filosóficos do século XVII da Pampéria do Coménios. Então, hoje, é preciso que essas pessoas percebam que não é tirando, salvando o seu filho que vão resolver o problema. aprendizagem acontece em três dimensões curriculares. Isto não está nos livros. E, portanto, vou falar um pouquinho. E acontece em qualquer lugar e tempo. No tempo de cada qual. Vou dar um exemplo de terra. Está bom? Muito rápido, porque no tempo vai ser a juntar-se. E, portanto, isto que eu vou dizer, tanto pode acontecer dentro de um edifício que chamam escola, como na rua, como em casa, como numa igreja, numa empresa, na internet, na floresta, em qualquer lugar. Currículo da subjetividade. Tu não viste isso na base nacional como um curricular. Cada um de nós é um ser humano único, irrepetível, dotado de um determinado ritmo de aprendizagem, que é diferente do outro. Dotado de estilos inteligentes e diferente do outro. Dotado de um capital cultural diferente do outro. Dotado de um repertório de linguista diferente do outro. Dotado de tudo diferente do outro. Porquê é que há de ser ensinado todos ao mesmo tempo, no mesmo espaço, da mesma maneira? Porquê? Então, se assim é, cada um de nós tem direito a ser. A ser e desenvolver os seus talentos, a sua vocação, realizar-se como pessoa. E isso não é possível numa escola com aula. Ou seja, eu aprender a ser. e chegou uma menina e a menina disse que não queria fazer nada e eu pergunto o que é que tu queres ser? Eu não perguntei o que queres ser quando fores grande. Isso é um insulto para uma criança. A criança é, não é ouvir a ser. E ela disse, o que eu quero ser? Sim, o que é que tu queres ser? Eu quero ser rapper. Eu perguntei, eu posso ajudar-te a ser rapper? Ela olhou para mim como se eu fosse uma extraterrestre, olhou assim e disse, o tio é mesmo professor? É mesmo professor, eu sou. E quer-me ajudar a ser rapper? Claro. Professores existem para ajudar as pessoas a ser, querem ser. Fizemos um primeiro projeto com o roteiro de estudo do currículo de subjetividade. Só é ela comigo. Ela teve que aprender de onde veio o rap e para aprender de onde veio o rap teve que aprender em inglês. Depois teve que aprender de onde ela veio, que é africana. origem, teve que aprender tudo. Depois teve que aprender a dançar, a compor, a escrever, a reclamar. E três anos depois foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É em Missi Sofia. É, conhecem que eu sei que conhecem. Eu tenho por fora de horas há pouco tempo. Eu estou a falar de gente. Eu não estou a falar de teoria, de blá, 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 de garganta. Eu estou a falar de pessoas. Segundo exemplo, um jovem chega e diz, professor hoje não pude tomar banho e não havia água. Sabes como é? Quando falta água à favela, à comunidade. Eu disse, porque é que não poupas a água? Então vamos lá para um currículo de comunidade. Porque um projeto político e pedagógico que as escolas têm, um projeto só é político quando escuta a polis, a população, a comunidade. Eu nunca vi uma escola ao escutar a população, as necessidades, os desejos, os problemas da população. Nunca vi. talvez haja alguma. Agora vai haver comunidades de aprendizagem no Distrito Federal. Então, eu perguntei, e porquê que não poupas a água? Ele como? Água da chuva. Porquê que nós, lá em casa, temos três sistemas de recolha de água de chuva? É porque o ano passado o Brasil já teve cinco meses sem chuva. E este ano vai pelo menos caminho, já lá vai em dois meses e meio. Então, o que é que ele fez? Percebeu que podia criar sistemas para a colha de água de chuva, passou a palavra para toda a comunidade e hoje tem uma microempresa de produção de sistemas da colha de água de chuva a partir de material decretador, está rico e livre do tráfico, porque ele já estava com um aviãozinho. Desenvolvimento comunitário, currículo de comunidade. E depois há o currículo da consciência universal. Há problemas que são comuns. A nós, ao país do Trump, que é aquele idiota, e mais um da Coreia, e tudo mais. Se eles põem o dedinho lá no meio, nós desaparecemos daqui. E a vida humana está em risco de desaparecer da Terra. E então, uma criança que se preocupou com isso há quatro anos atrás. Uma criança há quatro anos atrás, com nove anos, preocupou-se com isso. E há quinze dias, essa criança foi para Washington a convite da NASA a apresentar um projeto para sustentabilidade humana em planetas que não o nosso. E essa experiência, esse projeto, está no espaço, neste momento, no Fulgatão Norte-Americano. Isto é produção de conhecimento. Isto não precisa de homeschooling. Isto precisa que as pessoas tomem consciência de que o modo como eu trabalho não ensina a todos. e se o modo como eu trabalho não ensina a todos, eu tenho o direito de continuar a trabalhar deste modo? Se eu quiser ser antiético, se eu não tiver amorosidade, se eu não respeitar o outro, se o modo como Secretaria do Distrito Federal funciona, não ensina a todos, tenho o direito de continuar com a mesma política? Não tenho. Não estou zangado. É só da comunicação não-violenta. CNB. Também são da PNB, que é porrada não-violenta. Que às vezes é preciso. Então, risca o homeschooling. Contribui para mudar a educação. Aí já não é preciso de homeschooling. Ah, eu esqueci de dizer quem era o que é que fizeram os dois filhos do Kleber. Quando, há uns dez anos atrás, mais ou menos, o... como é que se chama aquela... uma universidade norte-americana, agora esqueci. Abriu duas bolsas de física para brasileiros. Concorreram centenas de brasileiros. Olha, duas bolsas nos Estados Unidos. Quem ganhou as bolsas? Os dois filhos do Kleber, que nunca andaram na escola. Hum! Foram a primeira página da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. Foi terrível. Eu perguntei, será que a escola ainda não aprendeu? Não ganhou vergonha na cara? Será que as secretarias de educação ainda não entenderam que têm de mudar toda a base, toda a base normativa que fala de aula, sala de aula, vai que os partam. Para quê? Não têm consciência de que estão a cometer crimes? De abandono intelectual? É. Não é preciso. E agora, a boa notícia, estou a ver aqui um papel, faltam cinco minutos. Então, só mais uma pergunta. Vai lá. Eu acho que vocês não conseguiram pôr de nada. Como diabo? Não me comprometam. Então, podem fazer as três perguntas, está bom? E eu tento. E vai ser que continue. Boa noite, professor. Queria fazer uma pergunta. Também sou professor da Secretaria de Educação. Não há ninguém sem defeito. Então, eu também sou. Mas eu também sou. De graça. De graça. De graça. a estrutura e a burocracia de toda a instituição, de todo o projeto de escola. Eu disse que as três, mas respondo já a ti. Eu não vou convencer ninguém, até porque eu não quero convencer ninguém. Quer a Secretaria queira, quer não queira, vai ter que fazer. Eu vou repetir. Podem dizer à Secretaria. Quer queira, quer não queira, vai acontecer. E a Secretaria vai ter que mudar todo o quadro normativo. E não estou zanado contigo. Podem escrever. É assim que eu sou. Já sabes porquê? Porque já trabalhei de graça para a Secretaria. Durante quatro anos. A Secretaria pediu-nos para fazer duas comunidades de aprendizagem. E agora, que há mais de 20 prontinhas para fazer, diz que não pode. Vai poder. Com eles. Que são pessoas maravilhosas. O Júlio. O Júlio é uma pessoa maravilhosa. Um grande amigo. O Júlio Gregório. Uma pessoa fantástica. E os outros também. Todos. Aquele Luciano. São pessoas boas. Só que pensam que podem não fazer. Vão fazer. Dá para entender? É. Ouviram falar de Mahatma Gandhi. Vamos lá. Ah, vai. Bom, ok? Fala. Bom, você fez uma... Licença. Você falou que não adianta tentar mudar uma escola tradicional. Fazer um projeto, pelo menos foi isso que eu captei. E, bom, eu trabalho em um projeto que trabalha educação com a natureza. Então, a gente usa espaços da secretaria. Espaços que geralmente estão lá para acumular aquele monte de carteira que não pode jogar fora. E, junto com os alunos, a gente faz projetos e cria sistemas ecopedagógicos. E, dentro desses sistemas, a gente estuda matemática, português, produção de texto. E sempre eu me esbarro com a secretaria. Porque eu trabalhei sete meses de graça numa escola agora porque eles cortaram a nossa verba porque a gente aumentou o índice da escola. E é que salário que não precisava mais. E, depois de sete meses, a gente conseguiu uma... Que a própria escola vendendo picolé pagasse porque a intenção não é a gente ficar na escola, mas é que a escola tome propriedade. Então, a gente tenta envolver todo mundo. Desde a cozinha ao faxineiro. Todo mundo igual. E aí, eu fiquei pensando, será que eu estou trabalhando em vão? Tu és professor da secretaria ou faço de contraturno? Então, eu não faço nenhum dos dois. Eu tenho um projeto e eu sou professor não formal. Não do quatro. E os professores participam? Alguns, sim. A gente não tem tanta... E isso está dentro do projeto político aposagógico da escola? Em duas escolas, sim. Eu trabalho com ensino infantil, primeiro e segundo ano, letramento, com ensino fundamental e são três escolas diferentes, ensino médio. Onde é? Uma fica em Taguatinga, o ano em Reaxfundo 2 e o ano em Incra 8. Em dois desses lugares já há comunidades aprendizadas. Eu vou deixar o contato e vamos conversar. Está bom? Sois vós, não sou eu. Não é o portuguesinho que faz as coisas. Sois vós que lhes fazer. Outra pergunta. Já desisto. Já não quero fazer. Havia uma terceira. Ah, ali aquela já. Vamos lá. Está acabando. Está acabando. Olá, tudo bom? Não, não está. Vai estar. Vai estar. Vai estar. Bem, a minha pergunta é, dentro dessa realidade, o que nós podemos fazer em relação à comunidade e aos ensinos, que hoje são os ensinos tradicionais, que possa movimentar e gerar essa transformação de pensamento, induzir... induzir não, desculpa. É, na verdade, fazer com que as pessoas e os alunos e os jovens e toda a comunidade se envolva dentro dessa linha de pensamento para gerar realmente uma transformação de fato. Sendo que, né, dentro da lógica, as coisas vão acontecer, mas eu acredito que nós mesmos podemos criar dessa transformação. Sendo o próprio a mudança que desejas para o mundo. Sendo o próprio a mudança. Então, o que tu podes fazer? Primeiro, decidir ser ética. Mesmo que não sejas professora. Fazer aquilo que permita que cada um possa realizar-se enquanto pessoa com os outros. Tu és responsável pelos teus atos. E esse é o maior problema dos professores. Tu és professora? Que sorte. Quando alguém me diz Ah, eu fiz pedagogia graças a Deus. Porque quando a gente faz pedagogia é pior, mãe. Então, é a reelaboração cultural que é o maior obstáculo. Depois o resto vem por caminho. O que tu podes fazer o que qualquer um pode fazer fica o convite para acabar. Qualquer um pode fazer. E se não fizer que Deus tenha piedade das suas almas. Porque agora sabem que é possível. Cá vai. E é possível. Não sou eu, meus amigos. Eu passo-vos aí umas informações. sobre quem já fez e quem escreveu sobre isso. Brasileiros. E um português. Pronto. Tinha que aparecer um. Não sou eu, não é? Ok. Então, o que tu podes fazer o que qualquer um pode? Vou deixar um contacto. O contacto de um sítio da internet. Na internet não há sites. Isso é nos Estados Unidos. Há sítios. E esse sítio dá pelo nome de eco, de ecologia, eco, depois um h, habitare, a casa de todos, a casa comum. Eco, habitare, com h, acaba em e. É latim. Ou supostamente latim. Como eu tinha adaptado. Eco, habitare, ponto com, ponto br. Dentro desse sítio, encontram muita informação. Podes agora, estou a falar para ti, mas é para qualquer outro. Se não és professora, ir procurar na escola mais próxima. Tu tens filhos. Não. Mesmo sem ter filhos, vem à escola mais próxima e procura um professor que ainda não tenha morrido. Ainda há alguns que não morreram. Estão lá, mas onde há conforto. Oxe. É que muitas vezes quando faz diferente, o outro vem e pão, e bate. É uma chatice. Então, procura um que não tenha morrido e depois constitui o teu núcleo e o teu projeto. Núcleo e o teu projeto. Depois, depois vai fazer um mapeamento, saber se é popular, depois saber... Muita coisa, que depois está lá no ecoavitare.com.br. Poderão baixar livrinhos que têm lá. E no dia 20, já agora, para computar, dia 20 de agosto, na Bienal, sabem o que é? Eu vou lançar um livrinho e será o momento, provavelmente, de se lançar o Manifesto Brasiliense pela Educação. Espero que nessa altura tu já tenhas o teu núcleo. O núcleo pode ser formado por ti, por uma professora e por uma fascineira lá da escola. Ou pela diretora, que as diretoras são maravilhosas. Todas elas querem. Depois, tu vais ver o que vai acontecer depois. Tu vais ver. Tu vais gostar de ser gente. Tu vais gostar de te realizar, de ser útil e de ver toda a gente a aprender e a ser feliz. Te garanto que sim. Com a Secretaria de Educação. Não fazemos nada à margem. Porque tem gente maravilhosa. Pronto, vamos embora com um curto episódio de um minuto. Posso um minutinho? Posso? Obrigado. Eu conto sempre um episódio e um final. A escola é um lugar de felicidade. Não é preciso de um curso de felicidade. É um lugar de felicidade. E um dia eu vi o Nelson chegar à escola com a camiseta cheia de sangue. Eu disse, olha Nelson, o que aconteceu? Sabes, professor, esta noite a minha irmãzinha mais pequenina gritou, gritou, gritou toda a noite. A minha mãe, coitada, não temos dinheiro para comprar petróleo, nem temos energia elétrica e estava tudo escuro. Só de manhã é que ela foi ver o que se passava. A minha irmãzinha já não chorava. E então, foram os ratos que comeram uma orelha da minha irmã. E eu disse, e então, eu fui pegar os restinhos da orelha, cheios de sangue, fiquei cheios de sangue, mas a minha mãe foi para o hospital com a minha irmã e eu vim para a escola. Eu disse, olha Nelson, como é que com esse drama todo, tu tens cabeça para vir para a escola aprender? Ele deu um sorriso e disse, sabes, professor, é que ainda bem que eu venho para a escola. A minha vida é um inferno. Mas quando eu venho para a escola, professor, eu venho para o caminho e sinto cá dentro uma coisa, olha, como é que é de explicar? Ah, já sei. O que eu sinto parece mesmo alegria. Parece mesmo alegria. esperamos a vosso contato que cada um crie o seu núcleo ou nunca mais será perdoado. Tchau. Tchau. Muito obrigado, até a próxima. Aplausos. 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 Obrigado.